Como é que lida, não lida, tão cuidando da minha vida Contando várias mentiras e o porquê já sabendo Nós tamo desenvolvendo, não querem ver crescimento De quem brotou ontem mesmo Ontem mesmo tô aqui, represento as Nami Respeitando, aprendendo com quem veio antes de mim Vão ter que me engolir, dá like, me vê por aí Porque gente como você tem que babar pra conseguir Fala, fale, nada faz, como é que me larga, se atrasa demais Como é que, não meque, não meque, meque, bom, bom, deia Me rodeio, tá sempre atrás, como é que me larga, se atrasa demais Como é que, não meque, não meque, não meque, meque, então me odeia Fala, não quer, quer, atrasar os planos Achando que a trabalho é trama, de quem é trama A milion, não são irmãos, são irmãos Fake, nós saca de longe, não se esconde em pensão Não aperto do passo ou da mão Que Deus me livre, fofoca, mas quem sufoca, não nota Querem as nota, tá de rec, vacilação, nós anota Brota, 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 brota com disposição Triplicada pra bater de frente comigo e com os irmão Fala, fale, nada faz, como é que me larga, se atrasa demais Como é que, não meque, não meque, meque, então tonteia Então tonteia, me rodeia e tá sempre atrás Como é que, me larga, se atrasa demais Como é que, não meque, não meque, meque, então tonteia Então tonteia 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 A CIDADE NO BRASIL